Mas ó, a gente acabou de chegar aqui no chalé Rio Grande, eu tô completamente apaixonada pelo local. Ó gente, é muito verdinho, muito fofinho. Ó, cada um desses aqui é um chalé, ó. Esse daqui chama Tucunaré. Vou filmar mais pra cima assim pra não pegar a placa do carro de ninguém, tá gente, ó. Tem esse daqui que é tilápia. Esse daqui pode filmar, esse aqui é o meu. A gente tá no Corim. Vixe, não sei o nome, peraí. Ó, tem de cá, tem vários chalés, um na frente do outro. Ó, a gente tá nesse daqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Já, já. Ó, rio bem ali embaixo, a piscina. Depois eu vou mostrar no próximo vídeo pra vocês, tá bom? Ó, então a gente tá nesse daqui. Ó, esse daqui chama... Peraí, gente, essa luz tá atrapalhando, eu não consegui ler, não. A gente já tá aqui dentro, tá? Esse aqui chama Corimba. Não vai pegar de Corimba, sei lá, gente, ó. Mas eu vou mostrar pra vocês. Aqui já tem essa mesa. No caso aqui a gente fez a bagunça nossa aqui já, né? Porque a gente é difícil. Ó, aqui no chalé tem a churrasqueira já, né? Churrasqueira. Esses copos aqui a gente que trouxe, ó. Tem carvão. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, já tem geladeira. Ó, a gente trouxe também a nossa caixa, né? Pra descer lá pra baixo. Ó, a geladeira a gente já colocou... Já começou a colocar nossas coisas, ó. A gente trouxe bastante coisa, porque aqui não tem ninguém pra servir, né, gente? A gente tem que trazer as nossas coisas. Então a gente trouxe a caixa. Aqui, gente, já tem o fogão, ó. A gente trouxe as coisas de comer. Tem a piazinha. Aqui a gente trouxe a sanduicheira, né? Mas essas outras coisas aqui, ó, tudo tinha aqui já, tá? Detergente foi eu mesma que trouxe. Ó, aqui já tinha alguns copos. Não vai dar pra ver, tá vendo, gente? Tá bem ruim a iluminação. Mas, ó, já tinha alguns copos, garrafa de café. Ó, de cá, tipo uma bacia, né, pra fazer um alface. Ó, já tinha alguns talheres. Eu não sabia que tinha, gente. Então eu trouxe. Ó, então a cozinha é uma gracinha. Tá cheia de gente aqui, porque ninguém... Ah lá, essa daqui. Olha quem que veio pra primeira viagem. Se vai nadar na piscina, bem? Se vai nadar, bem, se vai pôr um biquíni meu, risgão. Ó, aí virando pra cá, gente, tem esse ventilador grandão aqui, ó. Deixa eu tentar passar aqui, mas tá difícil. Gente, ele é literalmente bem grande. Pera aí, deixa eu acender a luz. Pera aí, gente. Tô descobrindo as coisas aqui ainda. Ó, então ali eu já mostrei pra vocês. É a cozinha e tem a varandinha, certo? Ó, o quarto já tinha aqui esse ventilador, as nossas coisinhas, ó. Esse quarto, ele tem uma beliche e tem uma cama de casal, certo? Ó, gente, é muito bonitinho, forradinho. Ai, eu tô apaixonada. Aí as coisas tem que trazer, né, gente, de cama. A gente trouxe umas coisas também pra piscina. Ó, tem aqui também televisão. Tem aqui a Sky, certo? Agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro. Dá um salve aí, mô. Tranquilo? Online. Calmo? Doido pra tomar um. Ai, então bora. Gente, aí tem o banheirinho, ó. Que eu achei a coisa mais fofa também. A privadinha, né, porque privadinha não pode faltar. Só eu tendo que pular fio, gente. Nós já chegou fazendo bagunça, ó, mas é difícil demais, ó. Simplesmente, gente, eu fiquei encantada. Ó, descendo aqui essa parte de baixo, gente. Bem engramadinho, ó. Vou mostrar por alto, gente, porque tem gente aqui que eu fico com vergonha, tá? Mas, ó, tem a piscina de adulto ali, a piscina infantil. Tem o rio aí, gente. Amanhã eu vou mostrar um vlogão pra vocês, tá? Do nosso final de semana. Então é isso, né, Valentina? Olá, amor, ó. Eu vou te jogar naquela piscina que você vai ver, viu? Delícia. Então, esse foi o vídeo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Eu mostrei o trajeto até aqui, mostrei um pouco aqui pra vocês. Vou marcar lá no meu Instagram eles, tá? Então segue aí, né, miga? Vamos lá. E, ó, chegou aqui, falou que veio por mim. Vai rolar aquele descontinho maravilhoso, certo? Então é isso. Faça a reserva de vocês. Deixe o seu like, comenta aí, compartilha. Um beijo. Até a próxima e fui! E aí E aí Obrigada.